Ana Paula e o marido já tinham duas meninas adolescentes e inventaram de tentar um menininho, 14 anos depois. O barrigão já denunciava que a entrega seria maior do que a encomenda. E não deu outra. Vieram três menininhos. Ana Paula, conta pra gente como é que foi saber que estava grávida de três. Um susto. Mas depois é só alegria. A alegria atende pelos nomes de Arthur, Emmanuel e Antônio. Três projetos de gente que juntos pesam pouco mais de 5 quilos. Eles nasceram com 34 semanas e 4 dias de idade estacional, então são prematuros. Um deles nasceu com 1,715, o peso de nascimento do outro 1,790 e do outro 1,835. Trigêmeos são raríssimos. Um caso pra cada 600 mil partos. Ou 0,05% de todos os nascimentos no Brasil. Os goianinhos chegaram no dia 5 de agosto. Mas só agora puderam estrear em público. Vieram numa hora boa. Agosto é o mês nacional da amamentação. Hoje estão recebendo leite materno através da amamentação no seio da mãe e também complementação com leite de fórmula infantil. Essas crianças, elas estão bem. Tem previsão de alta já pro início da semana que vem. Os trigêmeos são de Santa Bárbara, aqui pertinho, a 50 quilômetros da capital, logo depois de Trindade. O pai é vendedor de uma loja de material de construção e a mãe é professora. Não são assim tão pobres, lascados. Mas convenhamos, a família aumentou de 4 para 7 pessoas de uma hora para outra. E eles precisam e topam qualquer ajuda. Santa Bárbara fez uma charriata na cidade e o trio ganhou algumas coisas. Mas eles precisam de material de consumo, tipo chupeta, roupinhas, meias, sapatos, banheira, produtos de higiene e fraldas. E bota fralda nisso. Eles vão precisar. Se quiser ajudar, deixa uma mensagem para a Ana Paula, a mamãe. O celular dela é o 99676-3327. Por causa da pandemia, o materno infantil não pode receber as doações. E não esquece, fraldas, muitas fraldas. Não vai sobrar.